Boa tarde galera Vamos para mais uma aventura Vamos tentar umas trairinhas agora, umas bocudas Entendeu? Lugar novo Olha a paisagem Lugazinho top, novo Vamos ver se sai as traíras Já caminhamos 8km a pé Para chegar nesse lugar novo Vamos ver se sai alguma coisa Estamos com expectativa Que vai dar peixe bom Olha a visão Do lugar aí galera Lugar top Top, top, top Gente A vida do pescador Não é fácil não Quebrando mato com gosto Isso aqui vai render Vai render uma pescaria boa Eu aposto para vocês Que os trairão Estão aqui Gente Aí galera Olha o tamanho da bruta Aqui Aí galera Resultado da pescaria Deixa eu ver o tamanho da bruta A gente vai render uma pesca Olha o tamanho da bruta Eu aposto